É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área, mais um instrumento novo pra vocês aí, vocês estarem adquirindo no meu site, é só entrar lá www.emersonbrasamusic.com.br ou mandar um e-mail pra mim, beleza? Emersonbrasamusic.com.br Camaquinho em Jacarandá, da Marques, beleza? Captador embutido aqui, você pode regular o grave e o agudo, o volume dele aqui. Beleza? O volume aqui. O afinador já está embutido aqui, o afinador eletrônico. Captação aqui, é o luz de LED, você pode estar acendendo e estar apagando, beleza rapaziada? Só entrar em contato comigo, www.emersonbrasamusic.com.br Você pode parcelar em até 12 vezes, valeu? Um abraço.